Bem-vindos a mais um vídeo da Em Busca do Código. E neste vídeo, nós veremos as 30 linguagens de programação mais populares do mundo em janeiro de 2018. Este vídeo tem uma única fonte, o índice Tiobe. Uma informação sobre o índice Tiobe é que ele é um indicador de popularidade e não qualidade. Da linguagem de programação número 30 até a linguagem na posição 21, citarei apenas o nome. E a partir da linguagem 20, falarei um pouco sobre essa linguagem, mesmo que minimamente. Começando realmente o nosso vídeo, vamos começar pela posição 30. A 30ª linguagem mais popular do mundo chama-se linguagem Hex. A 29ª, Ada. A 28ª é a linguagem Lua. A 27ª, linguagem D. A 26ª chama-se Alice. A 25ª é a Abap, da SAP. A 24ª, Cobol. A 23ª, Erlang. A 22ª, Sass. E a 21ª, linguagem Dart. A título de curiosidade, a linguagem Dart, em janeiro do ano passado, estava na posição 17, caiu 4 posições e não está entre as 20 linguagens mais populares do mundo. Mas pode voltar, essa volatilidade de algumas posições é até que normal. E vamos ao top 20 das linguagens de programação mais populares de janeiro de 2018. Em 20º lugar, temos a PLSQL, que foi apresentada em 1988 e é desenvolvida pela Oracle, mais conhecida como a linguagem da Oracle. Com o PLSQL, você consegue programar dentro do SGBD da Oracle. Com ela, o DBA consegue orientar objetos, criar editar sessões, implementar controle de fluxo, tudo isso com desempenho Oracle do SER. Ano passado, a linguagem PLSQL estava na 20ª posição, não alterando sua posição com relação ao NCTOB. No 19º lugar, temos a linguagem Go. Apresentada em 2007, ela é desenvolvida pela Google. A linguagem Go, Golang, foi desenvolvida para não se utilizar bibliotecas e extensões. Em janeiro de 2017, estava em 13º lugar, caindo 6 posições. No 18º lugar, temos MATLAB. Apresentada em 1984, a MATLAB é desenvolvida pela MATWorx. Em MATLAB, tudo é matriz. Para você programar em MATLAB, você precisa baixar um programa da MATWorx. Um exemplo simples de MATLAB é fazer uma matriz de 4 dimensões. Este programa faz um gráfico dessa matriz. MATLAB é utilizado pela NASA, fabricantes de aviões e muito mais. Ano passado, essa linguagem estava em 19º lugar, subindo assim uma posição. Em 17º lugar, temos uma novata, e essa novata é entre aspas, pois a linguagem de programação Scratch foi lançada em 2007, desenvolvida pelo MIT, mais especificamente por Michel Hesnick. Pelo que eu entendi, ela é indicada para crianças, uma linguagem gráfica de programação, uma linguagem com interface. Ano passado, essa linguagem não estava no top 20 das linguagens de programação mais populares do mundo. Por isso, não citei no vídeo anterior, no vídeo passado. Em 16º lugar, temos Object C, que é desenvolvida pela Apple e foi apresentada inicialmente em 1988. Em Object C, IDE e SDK são gratuitos. Legalmente, você só pode programar em Object C utilizando um Mac. Ano passado, ela estava na posição 18, tendo subido duas posições. Em 15º, temos Assembly, que até segundo a ordem, é a linguagem de programação mais antiga do mundo. Algo legal de citar é que com Assembly, você consegue craquear programas. Ano passado, ela estava em 9º lugar, com uma queda de 6 posições em comparação com o índice Tiobe em janeiro de 2017 para janeiro de 2018. A 14ª linguagem de programação mais popular do mundo, em janeiro de 2018, é o Visual Basic. Ano passado, ela estava em 15º lugar, subindo uma posição no índice Tiobe. Apresentada inicialmente em 1991, o Visual Basic em si tem uma longa história de versões. Em 1963, foi criada a linguagem Basic. Em 1970, houve uma mudança de conceito e também de nome, chamando GW Basic. Em 1983, outra mudança na linguagem, essa chamando Kik Basic. E em 1991, lançado o Visual Basic, onde a palavra Visual é relacionada à interface e a palavra Basic à linguagem. Em 13º, temos Delphi Object Pascal. Ano passado, essa linguagem estava em 11º lugar, caindo duas posições. Desenvolvida pela Embarcadeiro, o Delphi foi apresentado em 1995, já o Object Pascal, na década de 70. Em 12º lugar, temos o Swift. Ano passado, a mais nova linguagem de programação da Apple estava em 14º lugar, subindo assim duas posições no índice Tiobe. Lembrando que estamos comparando o crescimento com relação ao índice Tiobe de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Você pode aprender a programar em Swift através de um iPad em um curso bem colorido chamado de Playgrounds. Em 11º lugar, Hub. Apresentada em 1995, o Hub foi e continua sendo desenvolvida por Yukihiro Matsumoto. Uma de suas principais características é ter uma tipagem dinâmica e ao mesmo tempo forte. O Hub tem uma verdadeira legião de fãs, programadores e desenvolvedores. No Hub, todas as variáveis são objetos. A linguagem Hub subiu uma posição com relação ao ano passado. Chegamos ao nosso top 10. E vale a pena salientar que o índice Tiobe não via qualidade, e sim popularidade. Popularidade dessas checada por motores de buscas como Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube e Baidu. Em 10º lugar, Per. Apresentada em 1986, Per é desenvolvida por Lerwal. Per é uma linguagem de código aberto, multiplataforma, podendo ser instalada em diversas plataformas diferentes. Uma boa curiosidade é que a própria comunidade libera seus códigos, tornando o aprendizado algo muito interessante. Com relação ao ano passado, a linguagem Per caiu duas posições. Em 9º lugar, PHP. Apresentada pela primeira vez em 1994, o PHP é desenvolvido atualmente pelo PHP Group. De longe, é a linguagem back-end mais utilizada do mundo e uma das linguagens de programação mais organizadas com relação ao contar sua história. O PHP estava em 10º lugar, por isso subiu uma posição este ano. Em 8º lugar, temos a linguagem R. Apresentada em 1993, ela foi desenvolvida por dois professores, Ross Ihaka e Robert Jankleman. A linguagem R é uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento de estatísticas e gráficos. Uma linguagem muito utilizada para desenvolver softwares de estatísticas e análise de dados, open source e de desenvolvimento colaborativo. O nome R vem das iniciais de seus criadores. Com crescimentos surpreendentes no índice de OB, ano passado a linguagem R estava em 16º lugar, subiu 8 posições e hoje está na 8º. Em 7º lugar, .NET. O .NET foi apresentado em 2002 e é desenvolvida pela Microsoft, a linguagem totalmente orientada a objetos da Microsoft. Dez anos depois de apresentar o Visual Basic ao mundo, a Microsoft lançou o .NET como uma grande virada no desenvolvimento para Windows. A comunidade .NET é bem ativa. Em 6º lugar, .NET. Em 6º lugar, .NET. Apresentada em 1995, é desenvolvida pela ECMA. Na verdade, seu nome oficial é ECMAScript, mas até o índice de SHOB chama JavaScript de JavaScript. O JavaScript é imprescindível para o web dos dias de hoje e por poder desenvolver para quase todos os sistemas operacionais, muito provavelmente o JavaScript vai subir aos poucos. Ano passado, o JavaScript estava em 7º lugar e agora está em 6º, subiu apenas 1 posição no índice de OB. E o nosso top 5 das linguagens de programação mais populares do mundo, em janeiro de 2018, começa por C Sharp. Apresentada em 2001, essa é a linguagem mais popular que a Microsoft desenvolve, orientada a objetos e foi criada juntamente com a arquitetura .NET. O seu principal desenvolvedor é Anders Helzberg, também responsável pelo Turbo Pascal e Delphi. O C Sharp caiu em uma posição com relação ao ano passado, 2017. Em 4º lugar, temos o Python. Apresentada em 1990, comparado com o ano passado, subiu em uma posição, estava em 5º lugar. Com Python, você consegue desenvolver para o web, desktop e mobile. Provavelmente Python ultrapasse o 3º lugar em questão de popularidade daqui a alguns anos. Mas o 2º lugar será difícil, vai demorar um pouco mais. Do 3º a 1º lugar, não temos novidade com relação ao ano passado. C++ é a 3ª linguagem mais popular do mundo. C++ foi apresentada em 1979 por Bisterne Strowthrup. C++ é uma linguagem de programação multiparadígna e de uso geral. A linguagem é considerada de nível médio, pois combina características de linguagens de alto e baixo níveis. A linguagem C é a 2ª linguagem mais popular do mundo, segundo o índice Tiobe. Apresentada em 1972, foi desenvolvida por Dennis Witsch. Existem poucas arquiteturas para quais não existam compiladores para C. Esta é a linguagem que mais influenciou outras linguagens de programação. E em primeiro lugar, a linguagem de programação mais popular do mundo neste início de 2018 é o Java. O Java foi apresentado em 1991 e atualmente é desenvolvida pela Oracle. Java é orientado a objetos e, com exceção de tipos primitivos, tudo é representado na forma de objetos. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar. E se achar interessante alguma informação sobre alguma linguagem de programação, pode comentar. Talvez seu comentário possa fazer parte do ranking deste vídeo no ranking de 2019. Muito obrigado por assistir. E até mais. E até mais.